Para tudo o que você está fazendo, se você é empresário da região de Barueri, vai acontecer uma oportunidade inédita no próximo dia 29 de março, caindo uma sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, no prédio... Oxi, Betaville. Eu e a Daniele, da DAS Acessoria Empresarial, vamos estar realizando o primeiro café empresarial para desenvolvimento dos empresários da região de Barueri. Se você quiser saber outras informações, está tudo aqui embaixo, né Dani? Um evento gratuito, vagas limitadas. A gente aguarda vocês lá. Tchau!